Vibratória ali para que as assistentes tenham contato com a árbitra. Autoriza Alejandra Trucidos do Uruguai, mexe na bola a seleção brasileira. Vamos para os primeiros 45 minutos da final do Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino. Brasil toca a bola com Andressa Alves. Solta na zaga, recolhe, Ingrid. A risca de longe, o chute prensado, sobra com Glaucia. Linda jogada, batom de primeira por cima do gol. Se ela faz esse gol, a galera tem que sair, pegar mais um quilinho de alimento e trazer para pagar de novo. Merecia, né? Olha só que jogada, chapelou a zagueira, ficou procurando a bola e mandou de primeira sem deixar a bola cair. Ela passou por cima do gol da Oliveira. Mas ainda assim conseguiu fazer a jogada, vim o levantamento na área, subiu Glaucia de cabeça. A bola passa direita do gol da Argentina e vai para fora. Está aí a Glaucia. Ela agradece ali o cruzamento da Giovana, é esse aí que você vê. Veja como ela sobe, a goleira vinha para tentar o toque. Antes dela a Glaucia cabeceou. Mas a bola passou à direita do gol argentino e foi para fora. E a seleção brasileira faz o lançamento na área e desviou. O Bruto Poco não joga contra o patrimônio ali. A Adriana Sacks. Tomando bola com a Glaucia. Perdeu na cara da goleira Oliveiros. Ela roubou muito bem, a bola foi esperta na jogada. Olha só. E aí na risca da grande área tentou bater colocado no ângulo. A bola subiu demais porque ela pegou embaixo da bola. Esperdício, uma ótima chance. Seleção brasileira. O cartão foi para a bleira no lance anterior. O Brasil vem de novo, tenta pressionar no finalzinho do primeiro tempo. Giovana acaba... Agora boa jogada. Thaís ficou para trás na marcação. O toque no meio. Boa devolução para Oviedo. Seleção da Argentina vem chegando. Espera na área o cruzamento. A bola vem no segundo pau. Toca de cabeça. Por muito pouco não marca o gol a Soriano. Eu não acredito que o placar não é ruim para a Argentina, né? Devido aos jogos que a gente observou, tanto da Argentina como do Brasil. Então não é o 0x0, não é um placar ruim para a Argentina. Mas, devido à apresentação do Brasil, é capaz da Argentina vir gostando cada vez mais do jogo. Porque começou a inibida, foi chegando aos poucos. Acho que a gente vai ter um segundo tempo um pouquinho mais quente para os dois lados. Estão bem retrucados, elas estão marcando lá. Muito lá atrás, a gente está tentando tocar a bola. A gente teve a oportunidade aí, não concluiu. Mas a gente vai aí para o segundo tempo, ver o que o professor vai pedir. A gente tentar pelo menos fazer um gol aí para sair com a vitória. Obrigada. A Giovana, a Thayla está saindo por aqui também. É continuar insistindo para sair esse gol? Está difícil de passar por elas hoje, pelas argentinas? Elas estão bem recuadas, né? Elas já estão com a proposta de recuo para jogar no contra-ataque. Então está bem difícil. Mas a gente também não está movimentando lá na frente. Mas a gente vai conversar aí. Então, mora que as coisas da frente vão no meio. Ok. Obrigada, Thayla. Conversou com a gente por aqui. Marcelo? Acredito que ela está um pouco apagada. Não sei se é devido a pouca movimentação do ataque, que ela não está conseguindo fazer boas jogadas com o ataque. Ou se é que está difícil o jogo ali pelo meio. Quando ela entrar para o jogo, também vai facilitar as jogadas com o Brasil. Já autorizou a Altra Alejandra Trucidos do Uruguai. Mexe na bola a seleção brasileira. Vamos para os 45 minutos finais da decisão do Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino Brasil e Argentina. Conferindo junto as emoções aqui na tela da Eparaná. O Brasil fica com ela. Faz a abertura aqui na direita. Giovana vai arriscar para o gol. Bateu direto. A bola toca na rede pelo lado de fora. Ganha o aplauso do torcedor. Por essa jogada aí. A Maria se estranhou ali, se enganchou ali com a camisa 10 da Argentina e tomou o cartão amarelo. E o técnico Caio Couto pediu o cartão também para a jogadora da Argentina. Justo, né? Justo seria isso, realmente. Não foi nem falta. Veio o Brasil chegando. Glaucia levou na linha de fundo. Cruzou para a Ketlin. Fez a finta. Bateu para o gol. Gol! 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 No Brasil! Ketlin, a artilheira com ela. Não dá para bobear. Dentro da área, se sobrar, ela manda para o gol. Festa a torcida brasileira. Olha a jogada da Glaucia. O cruzamento rasteiro. Ela se antecipa. Limpa, já dominando e pintando. E aí bate no cantinho sem defesa. Para a goleira, Oliveiros, que não pode fazer nada a não ser buscar a bola no fundo da rede. Ketlin, artilheira do Brasil, vai para a rede. O Brasil vai para a rede. E abre o placar aqui no Couto Pereira. Na marca de sete minutos do segundo tempo. Brasil um, Argentina zero. O Brasil se aproxima cada vez mais do título do sul-americano sub-20 de futebol feminino. Pela primeira vez o Brasil trabalhou, fez a jogada consciente. E a bola chegou no pé de quem sabe fazer gol da Ketlin. 1 a 0. Ela puxou a jogadora da Argentina. Cartão bem aplicado, mas tem que ser o mesmo critério para as duas equipes. Não pode ser diferente. Foi agarrada pela camisa ali a Thaís. O bola saia no contra-ataque. Olha aí. Para parar a jogada, para matar a jogada realmente nesse lance. Falta e cartão amarelo agora sim. O primeiro para as jogadoras da Argentina. E a arbitragem quando é ruim, irrita qualquer jogadora. Você está tentando fazer o seu trabalho. Quando a arbitragem não é boa, fica difícil de jogar. Fica difícil até de se impor da mesma maneira que você jogaria quando está com árbitros um pouco melhor. A arbitragem não é boa. 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 Aplausos 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 Aplausos